Então pessoal, não se esqueçam de seguirem também as nossas páginas no Instagram e no TikTok, os links estão aqui na descrição do vídeo e bora! Melhores títulos que os jogadores angolanos já conquistaram. Olá malta, eu sou o Alberto e sejam bem-vindos a mais um vídeo e te convido a deixares o like e a te inscreveres no canal e ativares as notificações e bora! Começando com o mais caro de todos, Clinton Mata, que detém o status da defesa mais caro do time dele, que é o Clube Bruges da Bélgica, que joga várias vezes a Liga dos Campeões da Europa, mas falando apenas do lateral direito, ele conseguiu um feito bastante raro para um angolano na Europa. Ele conquistou dois campeonatos belgas seguidos, sendo titular e marcando em ambas as campanhas e para cuia mais, venceu mais uma Supercopa da Bélgica, marcando na final. Bastos também faz parte da lista, sendo o melhor defesa da história de Angola. Bastos é conhecido por ser um veterano na Europa, apenas passando na Lazio, onde se consagrou. Lá o levará para sua casinha, em Roma, dois títulos como a Copa da Itália ao vencer a Atalanta e a Supercopa da Itália ao vencer a Juventus DCR 7x3x1. Bastos também foi o angolano que mais vezes jogou contra CR7 e apesar de ser mais forte que Cris, Bastos só perdia em termos de golos que Cristiano fazia, para além de dificultar a vida da Lazio. O mais amado pelos angolanos também está na lista, Helder Costa, que vem ganhando espaço no Valencia da Espanha. Tem um currículo de títulos muito invejável, tendo vencido uma taça da Liga e taça de Portugal, com Benfica e duas monstruosas Champions League inglesas. Que é nada mais, nada menos que a segunda Liga inglesa. E ele venceu esses dois títulos em dois clubes, o Wolves e o Leeds United. Em campanhas que fizeram o Ninho de Ouro chegar ao topo do futebol, a Premier League e o resto é história. Geraldo Costa não fica de fora, pois em 2020, no ultimaço do Al Ali do Egipto, conquistou a Champions League de África, com passo direito ao Mundial de Clubs. Ele é o único desta geração que conquistou e ainda continua nos rouvados. Em último trago o gigante Manuncho Gonçalves, e não tem nada de mais, ele tem o título mais desejado pelo Norwich, que é a Premier League, com o Manchester United 2009. Que mesmo estando no banco, sem ser usado por Ferguson, ele conquistou a Premier League e o Carabao Cup, sem jogar. E jogadores como Kane, Son, Rashford, Lukaku e Aubameyang nunca conquistaram, apenas perdendo para um angulaço. E esse foi o vídeo pessoal, caso tenham gostado do vídeo, deixem o like, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Este foi mais um vídeo, faz sentido o teu nome, comenta e eu vou ficando por aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho